Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você é meu por toda a madrugada Um best, só de virar jovem O poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe dentro do meu camarote Quem sabe é que ela é mais Você é meu por toda a madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Afim de provocar De eu não botar pra arrasar Que hoje eu tô querendo O alvo é você Não demora pra chegar Que hoje eu tô contendo Que liga a sua mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta Só não foge Que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, só de virar jovem O poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe dentro do meu camarote Quem sabe é que ela é mais Você é meu por toda a madrugada Um best, só de virar jovem O poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe dentro do meu camarote Quem sabe é que ela é mais Você é meu por toda a madrugada Um best, só de virar jovem O poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe dentro do meu camarote Quem sabe é que ela é mais Você é meu por toda a madrugada Um best, só de virar jovem O poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe dentro do meu camarote Quem sabe é que ela é mais Você é meu por toda a madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh